Aê, só respeita, tá? Escuta aí, rapaz Olha, olha, eu tô de volta Olha, olha, eu tô de volta Gente é home no IPC Aqui em São Paulo, puta, eu ia com ele mesmo Olha o que eu tenho aqui pra tu Olha o que eu tenho aqui pra tu, mole Piru, 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 piru Piru, 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 piru Olha o que eu tenho aqui pra tu Olha o que eu tenho aqui pra tu, mole Ela é piru, 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 piru Piru, 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 piru Vai pensando que o Romulo é de bobeira Vai pensando que o Romulo é de bobeira Vai sentar na piroca da piranha da judeira Oi, sentar na piroca da piranha da judeira Oi, sentar na piranha da judeira Oi, sentar na piroca da piranha da judeira Tira a calcinha, joga de lado e forte, forte Bet, tira a calcinha, joga de lado, pode, pode Bet, pode, pode, Bet, pode, pode Bet, tira a calcinha, joga de lado, pode, pode Bet, pode, pode, Bet, pode, pode Aê, só respeita, tá? Escuta aí, rapaz Olha, olha, eu tô de volta Olha, olha, eu tô de volta DIT Roma no IPC Aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo Olha, olha, olha o que eu tenho aqui pra tu Olha o que eu tenho aqui pra tu Mole, peru, 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 peru Vai pensando que o Robla é de bobeira Vai pensando que o Robla é de bobeira Vai Tá na pirata, piranha na jiqueira O seu tá na piroca, tá pirando a biteira Tira a calcinha, joga de lado, pode, pode Bet, tira a calcinha, joga de lado, pode, pode Bet, pode, pode Bet, pode, pode Bet, tira a calcinha, joga de lado, pode, pode Bet, pode, pode Bet, pode, pode Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado